Bom dia pessoal, o Buy and Hold é uma verdadeira fraude e o que ele faz está a perder muito, mas mesmo muito dinheiro. Quer saber porquê? Vamos lá? Olá, sou o Daniel, o ouço desse canal, o Investidor Club, um canal dedicado a vestimentos, poupança e empreendedorismo. Mas antes de iniciarmos o vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal de YouTube e meter um gosto, porque assim o YouTube sabe que é um vídeo-valor e faz crescer o nosso canal, mas também não te esqueças de nos seguir aqui no Instagram porque todos os dias colocamos informações espetaculares sobre investimentos, poupança e empreendedorismo. Vamos então até ao vídeo. Ora bem pessoal, então porquê que eu digo que o Buy and Hold é uma verdadeira farsa, uma fraude e quem o faz pode estar a perder literalmente milhares e milhares de euros. Primeiro de tudo, temos que saber o que é a definição de Buy and Hold. Na prática é compra e espera. Muita gente compra uma ação e esquece-se dela, ou seja, na prática como deixa a sensação para os seus filhos com intuito ou com a esperança com que ela subisse e se valorizasse. No entanto, essa técnica tem uma grave falha, mesmo para empresas que atualmente são muito interessantes e muito potentes, que é todas as empresas nascem, crescem, mas também morrem. Ou seja, a teoria popularizada por Nassim Taleb, que é a Lei Lindel, não funciona. O que é que diz a Lei Lindel? Que quanto mais tempo tiver vivo uma empresa, mais tempo viverá. Mas isso não é certo, não é correto, porque na vida e nos negócios tudo é mutável. Vou dar aqui alguns exemplos que demonstram que o Buy and Hold pode dar cabo de carteira. A mais conhecida assim de nenhuma é a empresa Kodak. Quem é que não conhece a empresa Kodak que liderou o mercado de rolos fotográficos durante mais de 50 anos? No entanto, desapareceu por completo quando as câmaras digitais apareceram no mercado e agora quase ninguém usa rolo fotográfico, a não ser aqueles fotógrafos que gostam das fotografias antigos ou do método clássico fotográfico. No entanto, também podemos falar de outras empresas, por exemplo, telecomunicações. A Nokia, nos anos 70 e 80, não era uma empresa de telecomunicações, não fabricava telemóveis, mas sim estava no satorial da pasta e papel e também de cavos elétricos. No entanto, a empresa foi-se mutando e nos anos 90 transformou-se numa empresa de fabricação de telemóveis e tornou-se líder mundial. Mais de 80% do mercado de telemóveis era controlado pela Nokia. No entanto, em 2007 Steve Jobs apresenta o seu smartphone e a partir de aí as vendas da Nokia começam a cair ano após ano quase desaparecendo por completo. No entanto, nós também temos vários exemplos de empresas portuguesas que na altura diziam que nunca iriam desaparecer e agora ninguém mais fala delas. Por exemplo, a Companhia do Cobre, quem é que se lembra da Companhia do Cobre? Sim, nós já tivemos uma empresa cotada na Bolsa de Lisboa, que era a Companhia do Cobre. Os mais antigos são capazes de se recordar. No entanto, há outra empresa que é mais conhecida ainda que é o Banco Espírito Santo. Quem dizia há mais de 10 anos atrás que esse banco iria desaparecer por completo? Mas sim, o Banho and Hold não funciona e pode dar cabo completamente de uma carteira. No entanto, o Banho and Hold, embora não funcione, na minha opinião, para ações individuais, sim pode funcionar para ativos que se mutem. E quais são os ativos que se mutam de uma forma regular? São os GTFs. Por exemplo, os GTFs que replicam os índices mutam de 3 em 3 meses. Ou seja, as ações mais fracas saem e só ficam as mais fortes. Ou seja, na prática o que estamos a fazer é investir na economia. Por isso, na minha opinião, Banho and Hold em ações individuais não funcionam, mas sim podem funcionar de uma forma muito perfeita. Aliás, eu até compro de uma forma recorrente o S&P 500 acumulador de dividendos porque estou a investir na economia norte-americana e aí acredito que ela é mais pujante que a restante mundial. No entanto, quando me percatar que os Estados Unidos já não estão a ser a economia mais pujante, então aí terei que alterar a minha estratégia, alterarei o índice que eu compro o ETF. E já agora, tu fazes a técnico do Banho and Hold? Será que tu compras uma ação e já te esqueces-te dela? Por favor, diz aqui embaixo se fazes isso ou não. No entanto, também diz se compras algum ETF e se sim, qual ele é? E já agora, não se esqueçam de adquirir o nosso livro Para de Perder Dinheiro, um livro dedicado a investimentos em bolsa. Aqui falo de uma forma um bocado mais concisa, muito mais detalhada, porque é que o Banho and Hold não funciona, porque é uma técnica muito má, porque mais de 75% das empresas já faliram que estavam cotadas em bolsa. E aqui nesse livro, aliás, vocês vão encontrar muitas táticas e muito, muito material espetacular. Esse era o livro que eu ia ter em 2006, quando me aventurei nesse mundo maravilhoso dos investimentos. Para o arranjarem, vai estar aqui o link cá em baixo. E já agora, partem-se mal e bons investimentos! E já agora, partem-se mal.